Bateu o branco aí na hora de publicar conteúdos nas redes sociais da sua loja de doces? Calma aí, maravilhosa! Hoje eu vou te dar ideias de conteúdos pra você publicar nas suas redes sociais. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, eu sou Camille Voynarski, a minha missão é te ajudar a empreender. Então, se você já é uma empreendedora ou pretende começar um negócio do zero, se inscreva aqui no meu canal pra não perder nenhum dos meus conteúdos semanais. Aqui, toda terça e toda quinta, anote na sua agenda porque tem conteúdo novo pra você. A criação de conteúdo é algo extremamente importante pra empresas que desejam encontrar novos clientes e crescer e vender mais. Mas eu sei que às vezes dá aquele branco do que publicar. Se você chegou aqui agora no canal, eu vou te contar rapidinho a minha experiência com esse universo. Eu trabalho com marketing e voltado a conteúdo desde os meus 15 anos de idade, há muito tempo. Então eu desenvolvi várias habilidades que ajudam nessa criação de conteúdo. Hoje eu sou mentora de empreendedoras, mas esse assunto arde do meu coração, é uma coisa que eu gosto muito. Por isso eu resolvi trazer esse conteúdo aqui pra você também. E vamos então pras ideias. Eu não vou ficar aqui enrolando, quero que esse vídeo seja objetivo pra realmente te ajudar. Eu vou te dar 5 ideias de conteúdo pra você usar aí nas redes sociais da sua loja. A primeira ideia é que você faça fotos e vídeos bem chamativos mesmo, que as pessoas fiquem ali babando, querendo comer com os olhos o seu produto. Eu vou te dar um exemplo de uma confeitaria que era cliente da minha agência de marketing digital. Na época, eles iam lançar um doce chamado Cruffin, que era recheado de doce de leite. É como se fosse um churros, mas diferente ali no prato, com muito doce de leite. E aí a ideia pra chamar atenção nas redes sociais foi criar vídeos com muito doce de leite escorrendo no prato. Escorrendo doce de leite numa panela. Aquele Cruffin todo recheado. Então foi algo simples que a gente fez. A gente foi na loja um dia, pegou um Cruffin, pegou também aquele doce de leite. E a gente fez ali várias fotos e vídeos, enquanto uma pessoa derrubava, a outra fazia foto, fazia vídeo. E ficou incrível, deu um resultado muito legal. As pessoas amaram e correram comprar esse Cruffin, porque ficaram com água na boca só de ver aquelas fotos e vídeos nas redes sociais. E a segunda ideia de conteúdo é que você ensine receitas rápidas. E por que você que vende doces vai ensinar receitas pras pessoas? Será que elas não vão comprar mais com você porque vão poder fazer em casa? Claro que não, maravilhosa! A maioria das pessoas prefere comprar pronto de alguém aquele doce já gostoso, já criado ali, do que fazer em casa, que vai despender tempo, enfim, vai sujar a louça e tudo mais. Mas as pessoas também, elas são curiosas e gostam de aprender coisas. Então você pode ensinar receitas, não a sua receita do seu doce, mas receitas similares. Por exemplo, digamos que você vende brigadeiro. Não tem nada demais de você ensinar as pessoas fazerem em casa um pudim, por exemplo. É algo que está no seu nicho de mercado, então você fala sobre doces, não está dando a receita do seu produto e ainda assim está ajudando as pessoas com conteúdo educativo. Então grave ali receitas rápidas e poste porque são conteúdos que ajudam muito a fidelizar as pessoas ali nas suas redes sociais, como também a depois vender para essas pessoas. E a próxima ideia, a terceira ideia desse vídeo, é que você faça desafios com os seguidores das suas redes sociais. Então, por exemplo, você pode criar um desafio do dia do brigadeiro, onde todo mundo tem que postar uma foto com um brigadeiro e aí você pode vender, induzir as pessoas a comprarem com você. Você pode criar o dia do leite condensado e fazer com que as pessoas abram a criatividade para fazer um doce em casa, alguma coisa nesse sentido. Ou até fazer um desafio das pessoas irem até a sua loja e adquirirem, por exemplo, um kit de produtos, um valor promocional, porque aquele dia é o dia do desafio. Olha só, são várias ideias que dá para você aplicar e que estimula as pessoas a fazer algo diferente no dia delas. É super legal que você aplique também desafios nas suas redes sociais. A quarta ideia é algo mais simples, mas que gera muito resultado também. Sabe aquele fim de semana que você não sabe o que publicar? Dê dicas para os seus seguidores. Por exemplo, dicas de livros, séries, filmes. Podem ser filmes e séries que tenham a ver com o mundo dos doces, de chocolate, por exemplo. Mas dê dicas, as pessoas adoram esse tipo de conteúdo. E você também reforça a tua marca ali como uma queridinha do cliente, porque ajudou ele num fim de semana que ele não sabia o que ver na Netflix, por exemplo. E antes de te dar a minha última dica, que é bombástica, uma das melhores para você que quer vender mais através das redes sociais, eu vou te dar dois recadinhos rápidos. O primeiro é que se você está gostando desse vídeo, se ele gerou valor para você mesmo, que você me ajude aqui dando um like no vídeo. E também se inscreva no canal para não perder outros conteúdos que podem ajudar você na administração do seu negócio, nas finanças, no seu marketing. Enfim, tem muito conteúdo bom aqui para você, poderoso, e que você pode aplicar no seu negócio. Então se inscreva no canal. E o segundo recado rápido é que eu tenho um treinamento para mulheres empreendedoras com mentoria. E se você tem interesse em participar desse treinamento, que eu abro turmas de tempos em tempos, você pode se inscrever aqui no link da descrição na lista de espera do meu treinamento da imersão. Eu tenho certeza que você vai amar. E agora vamos lá para a minha última dica para você que está aí naquele branco do que publicar nas redes sociais. E eu disse que essa dica é poderosa porque ela vai te ajudar a gerar conexão com as pessoas. E conexão gera engajamento, gera comentários, as pessoas respondendo ali os seus stories. E como que você vai fazer isso? Contando a sua história. Conte para as pessoas nos seus conteúdos por que você começou a sua loja. Qual é a sua paixão por esse universo dos doces? Quais foram os momentos mais difíceis? Os momentos que você mais gostou também? Dicas que você dá para as pessoas que querem começar nesse segmento? Enfim, conte um pouquinho de você, da sua história, porque isso humaniza a sua marca. E sabe, deixar a pessoa mais perto, mais acolhida ali dentro do seu Instagram. Com certeza vai te ajudar a gerar mais engajamento, mais conexão e mais vendas também. E é isso aí, maravilhosa. Você recebeu 5 dicas aqui de conteúdos para as suas redes sociais. E eu não posso deixar de presentear você que está aqui até agora com um presentão. Eu tenho um ebook com 80 ideias de conteúdos para as redes sociais do seu negócio. É isso mesmo. Essas dicas aqui foram só o início de tudo. Se você quer baixar esse ebook, clique no link aqui da descrição abaixo do vídeo. Baixe o ebook. São 80 ideias para você nunca mais ter branco, maravilhosa. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo para você.